Olha só, a Clarice tava brincando bem quietinha ali, gente, na água, as criançadas estão se divertindo, tá um solzão hoje, eu ia filmar ela bem quietinha lá, brincando pra vocês. Olha só, bonitinha, vó, olha lá, já estão aqui brincando com as crianças, não quero que ela me veja, porque se ela me ver, ela já fica fazendo manha, já de cima aqui, ó, minha sogra, Daniel, vamos se banhar, né, vó, vamos se banhar, nossa, gente, hoje tá muito, muito sol, nossa, ninguém aguenta ficar lá no barraquinho, oi, vovó, dá oi pra vovó, hã, gente do céu, que delícia brincar na água, vamos brincar, né, vamos brincar, vamos se animar, daqui a pouco refresca. Né, Nel, vamos brincar no rio, se animar, tirar o calor do corpo, olha só, pessoal, a Clarice ali tá adorando, tá se divertindo ali, ó, olha que coisa mais linda, vou ficar um pouquinho longe, que quando eu chego perto, ela chora, quer ficar com a sua cama, e as crianças adoram a gente brincar aqui no ar, a avó e a Dani ontem, e o meu cunhado de Ney, fizeram essa represinha aqui, ó, tá ali ainda, foi muito da hora, deu pras crianças brincar, pra eles brincar, se refrescar aí, ó, nesse final de ano que deu, minha Claricinha tá descendo aqui, ó, joga água pra galera, dá oi, filha, aqui, opa, que delícia, mãe, ai, tá bebendo água, gente, olha lá, olha lá, gente, perdi, a minha sogra já mergulhou, olha lá, gente, quem que não gosta, gente, olha só, gente, que limpinha, limpinha, né, vó, fresquinha, gente, que delícia, eu vou descer mais lá pra vocês verem, tá muito bom demais, eu também vou descer, né, porque ainda vai brincar, né, Clarice, hã, cadê a vovó, vai ficar tudo queimadinha, vai lá brincar com a vovó, vai, aê, aê, vai, filha, vai lá com a vó, eu vou lá, gente do céu, hoje tá um sol, uma delícia pra gente se refrescar, porque ficar lá dentro do barraco não dá, né, gente do céu, olha só que maravilha, ai, que gostoso, ai, que delícia, gente, olha só, ainda quase cai, o Júcio chegou agora, umas duas horas, gente, foi levar a Dani e o Daniel, a Dani e o Rudinei lá no, lá embaixo na fazenda, ele tá descansando agora, olha só, gente, a Claricinha aqui, ó, que delícia, gente, vai lá, 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 vai lá Agora eu vou lá Mergulhar também Vamos refrescar E a vó já está ali Igual um peixe Eu vou entrar Nossa, é demais Vou entrar Foi muito da hora a represa, né vó? Dá pra gente se refrescar Foi a vó, Rudineia Caiu minha roupa Olha só, gente Tenho bem a toalha Vou ter que parar o vídeo Vou ter que pegar Espera aí Meu Deus do céu, gente Tinha que ser eu, né? Ai, que raiva Não, eu fui me abaixar E derrubei o Derrubei A toalha, a calça e tudo mais Pois é, vocês fizeram bem boa Essa represa aí A Dani falou Não, foi muito boa Olha aí, gente Olha aí, gente É bem... É bem... Aí, ó... É rominha É rominha Eu sou rominha Eu não vou pegar Ai, meu Deus do céu 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 Ô, Claricinha Pra registrar esse momento aí pra vocês Olha só a Clarice brincando, gente Essa que tá no bairro aqui, ó Aí ela pega desde aqui E vai até ali, ó Ah, é? Aí ela também não tem essa terra Mas ficou maravilhosa Segurou bem, vedou bem É isso aí Dá tchau aí, Agatha, pra galera Tchau, gente Tá gostando? Tchau Dá tchau, cabecinha Olá, a vaca vai tomar água Ó Clarice, dá tchau aqui pra galera Manda beijo Isso aí, pessoal Finalizar o vídeo com vocês aqui Agora é tarde de domingo, né? Acho que deve ser umas 3 horas Oi O que que tem? Ah, então toca ela Bom domingão pra vocês aí, pessoal Abraço a todos vocês Deus abençoe todos vocês que acompanham nosso canal É, o momento de lazer Mas vai tocar aqui a Catarina aqui Que a minha filha tá sofrendo Vai, Catarina Vai Toca ela Vai Vamos, Catar Vai pra lá Vai Deixa eu tocar a Catarina aqui Vai Vai, Catarina Não é pra você ir subir a serra Não é pra ela subir a serra, senão ela 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 Vai ficar aqui, Catarina Tchau, pessoal Um abraço a todos vocês Olha só que dia lindo Maravilhoso Olha as nuvens aqui Mas aqui tá bonito Tchau 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 Tchau